Muito bem, dando sequência, hoje nós vamos falar do treinamento, hoje nós vamos falar do treinamento pliométrico. Bom, treinamento pliométrico, também chamado de exercício cíclico de alongar e encurtar, ou ciclo de alongar e encurtar, ciclo, alongamento, encurtamento. Na verdade, se você conversar com um treinador esportivo, que trabalha com pliometria, e você perguntar para ele o que é pliometria, ele vai dizer que pliometria são saltos e lançamento. Então, treinamento de salto e lançamento. Então, quem treina pliometria vai falar isso. Isso que eu estou dizendo aqui é o fundamento da pliometria. A pliometria, ela se fundamenta num tipo de fenômeno fisiológico que é caracterizado pelo seguinte, quando eu, se eu pré-alongo o músculo e, na sequência, eu encurto ele, ele produz mais força. O caso dessa moça aqui, quando ela vai fazer o salto, ela, antes de fazer o salto, ela abaixa. Ao abaixar, ela está alongando as musculaturas principais. Musculatura anterior da coxa, musculatura do glúteo e musculatura do tríceps oral, ou, pelo menos, principalmente, o sóleo, né? Alguns não encurtam tanto, ou melhor, alguns não alongam tanto, outros alongam mais dependendo da origem da inserção. Mas, quando ela abaixou, ó, quando ela abaixou, ela alonga vários músculos da parte anterior da coxa, do glúteo e da parte posterior da perna. Este pré-alongamento que ela fez, seguido desse esforço concêntrico, ela produzirá mais força na fase concêntrica, agora, considerando esse pré-alongamento, do que se ela tivesse, se ela não tivesse feito esse movimento de descida. Se ela tivesse partido, por exemplo, de uma cadeira, se ela tivesse encostada em alguma coisa e daqui ela partisse, ela ia produzir menos força do que se ela desce e, na sequência, faz ação concêntrica. Então, ela, primeiro, alonga e depois encurta. Isso é instintivo, né? Se eu pedir pra alguém fazer um salto, ou se eu for fazer um salto, e a gente não parte da posição de pé e salto, a gente vai fazer esse ciclo de alongar na sequência e encurtar. Se eu for fazer um lançamento, mesma coisa. Eu vou projetar meu braço pra trás, pra alongar a musculatura efetora, principalmente peitoral. Obviamente, depende do lançamento, mas o que eu estou pensando aqui no peitoral, por exemplo, é um lançamento de disco. Então, eu alongo a musculatura e, na sequência, eu faço a fase concêntrica e a produção de força será maior. Quanto maior? Bom, depende um pouco dos trabalhos e das estratégias do tipo de experimento. Porque esse experimento pode ser feito em músculo isolado, pode ser feito assim, em vivo, em humano, pode ser em modelo animal, pode ser na célula, mas chega a alcançar valores acima de 50% da força, dependendo do tipo de experimento que se faz. Então, o ganho de força causado por esse pré-alongamento, ou seja, o ganho de força na fase concêntrica causado pelo pré-alongamento, ele é bastante significativo. Aqui, na verdade, figurinha era de outra coisa, mas eu acho que dá pra enxergar qual a ideia. Se eu alongo um músculo, se eu estivesse alongando esse músculo, como, por exemplo, colocando um peso ou puxando, e, na sequência, eu faço uma ação ativa, a produção de força será maior do que se partisse de um ponto zero. Não é exatamente a melhor figura, mas faz ela ser dinâmica, acho que é melhor do que uma figura estática. Então, é chamado, o fundamento da pleometria é esse, um ciclo de alongamento e encurtamento. Embora esse fundamento está na pleometria, mas não está só na pleometria, está no dia a dia, na caminhada, ao subir uma escada. Nesses movimentos diários, a gente também tem esse ciclo alongar e encurtar. Mas, no caso, a pleometria é porque é um treinamento que se aproveita dessa estratégia e se trabalha com velocidades maiores, às vezes com carga, às vezes uma certa altura, pulando de uma certa altura, eu vou falar mais disso adiante. Esse ciclo, então, permite produção de força, maior produção de força na fase concêntrica, não só na fase concêntrica, na isometria também. O que eu quero dizer aqui? Se eu fizesse um alongamento desse músculo, eu partisse, vamos imaginar que o ponto zero, ele, a posição basal dele fosse por aqui. Se eu puxasse esse músculo e, neste momento, eu criasse uma estratégia desse músculo contrair de forma isométrica, sustentando aqui, criando uma resistência aqui para não deixar ele fazer como nessa ação concêntrica, essa ação isométrica também produzirá mais força do que se eu fizesse diretamente a ação isométrica. Então, se eu fizer uma ação isométrica, eu produzo menos força do que se eu fizer primeiro um ciclo de alongar e, na sequência, isometria. Então, isso vale também para a isometria. Ou seja, o pré-longamento do músculo te permite maior produção de força, tanto na sequência para a isometria como para uma ação concêntrica. No caso do treinamento pliométrico, obviamente, a gente está falando de algo que é dinâmico, né? A pliometria trabalha de forma dinâmica. Então, esse é um fenômeno que fundamenta a pliometria e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, habitualmente, são saltos, salto contra o movimento, por exemplo, e lançamentos, mas vários movimentos do dia a dia exigem esse ciclo. Por exemplo, caminhar, correr, subir escadas. E uma coisa interessante, deixa eu voltar rapidamente aqui, é que esse ganho de força adicional é, em parte, um ganho de força induzido por estruturas passivas, ou seja, estruturas que não demandam energia, gasto energético. Então, nós estamos falando de um tipo de ação que é eficiente, porque além desse primeiro ciclo de alongamento me permitir produzir mais força, essa maior produção de força, ela, em parte, não precisa de energia. Então, tem muito de eficiência nisso. Aí a gente vai ver mais adiante porque que não precisa, parte disso não precisa de energia. Sugere-se ser uma boa estratégia para ganho de força rápida sem desenvolver grande hipertrofia. Bom, isso aqui, de fato, é muito claro. A pliometria, ela é usada como estratégia de ganho de força rápida há muitas décadas. Praticamente todo o desporto coletivo usa a pliometria, porque, além de tudo, além de ser uma boa estratégia para ganho de força rápida, é uma estratégia barata. Você pode trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo, imagine um treinador de futebol com várias pessoas dentro de campo, ele pode criar estratégias de treinamento pliométrico relativamente simples, usando o peso do corpo e com resultados muito bons. Então, é uma estratégia muito boa. Praticamente, pelo menos todo o desporto coletivo que eu conheço usa a estratégia de pliometria como forma de ganhar força e a potência pelo aspecto da velocidade. E aí, classicamente, se fala que é uma boa estratégia se ganhar força rápida sem ganhar grande hipertrofia. Mas os estudos, quando você se olha os estudos, não é bem isso que a gente vê. A gente vê que o treinamento que envolve grande velocidade, como a própria pliometria, ela também produz boa hipertrofia. Se você olhar, claro que eles não treinam só isso, mas, por exemplo, corredores de 100, 200 metros rasos de alto rendimento. São muito hipertrofiados, treinam muito a pliometria. Mesmo atletas de outras modalidades, futebol, modalidades coletivas, o futebol, por exemplo, tem boa hipertrofia, mas aí treina outras coisas. Esse estudo, por exemplo, que é um estudo agora, de 2020, fez uma revisão comparando os efeitos da pliometria do treinamento de força convencional na hipertrofia muscular. O que eles viram? Que a pliometria para membros inferiores gerou a mesma hipertrofia que o treino clássico. A revisão incluiu poucos estudos, e essa é uma limitação, porque não necessariamente a limitação desse estudo. A limitação é que nós temos poucos estudos fazendo essa comparação da pliometria e o treinamento clássico em relação à hipertrofia. Mas dos poucos que se tem, não se vê uma diferença importante. Então, o contrário é o pensamento clássico de que a pliometria gera pouca hipertrofia. A verdade é que todo treinamento de força gerará ganho de força e de hipertrofia. Claro que há estratégias que otimizam mais a força e outras que otimizam mais a hipertrofia, mas é impossível você anular esses resultados. Às vezes, é mais dependente do sujeito dependente. As respostas, por exemplo, à hipertrofia, são muito individuais, variam muito entre diferentes pessoas. O mesmo treinamento para diferentes pessoas geram resultados muito diferentes. Enfim, a gente ainda precisa de mais estudo, mas, por enquanto, é mais ou menos isso que nós temos. Pliometria, alguns exemplos aqui de saltos, treinamento que poderia se usar, pode ser também partindo de uma altura. Não é recomendado alturas muito elevadas como essa. Aqui ele nem usou para fazer uma pliometria exatamente, fez só um amortecimento mesmo. Mas, uma altura como essa aqui, que é mais comum, mais perto de 40 cm, você sair daqui e, na sequência, você faz um salto que tem gerado bons resultados. Você parte daqui, quando chega no solo, você faz o alongamento e encurtamento rápido para treinar como uma estratégia de treinar a pliometria. E aí, são estratégias. Pode ser com alteração, rotacionando o corpo, enfim. Exemplos tem um monte. O fundamental da pliometria é esse ciclo de alongar e encurtar. E a gente vai discutir aqui quando é que vale a pena, até onde vale a pena, quais são as estratégias que, de fato, vale a pena usar. Aqui, um exemplo de lançamento, né? Então, você veja, projeta toda a musculatura efetora, alonga primeiro para depois lançar. Bom, teorias para maior produção de força rápido. Por que que a pliometria, por que que esse ciclo de alongar permite maior produção de força no encurtamento? Nós estamos ainda no âmbito das teorias, ou seja, há premissas que contribuem, que ajudam nessa explicação, mas ainda não temos evidências que permitam chegar a uma conclusão se, de fato, é um ou mais, ou qual deles mais contribui. Vou mostrar aqui algumas hipóteses, né? Algumas teorias. Uma é, o alongamento aumentaria a energia elástica. Energia, energia elástica, então, quando você alonga o músculo, aumentaria a energia elástica de todos os tecidos no músculo, né? O próprio tecido muscular, mas os tecidos não contráteis, né? Tendão, fáscia, 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 aí lembra que a gente tem várias camadas de tecido conjuntivo, né? Na fáscia mais externa e você tem pra dentro, ou seja, você tem epimiso, perimiso, endomiso, um conjunto de estruturas não contráteis, que são formadas por tecido conjuntivo, que contribuiria pra essa produção de força na fase concentra. É uma lógica parecida com o elástico mesmo. Quando você estende um elástico, se você solta, esse elástico voltará produzindo uma força, né? Então, essa força elástica se somaria à energia produzida pela interação da actomiosina, ou seja, aqui, pelo processo ativo da fase concentra. Então, a fase concentra, você tem, nessa fase concentra, uma produção de força, obviamente, ativa da interação actomiosina com gasto de ATP, que é a típica ação concentra, que se somaria a essa energia elástica que não exige nada de ATP. Ou seja, é uma energia que não tem gasto, que não tem gasto de substrato do nosso corpo. A outra, aumento da participação de mecanismos reflexos via ativação dos fusos musculares. Então, eu ainda não falei dos fusos, não sei se vocês já tiveram aula sobre fusos musculares, mas eu vou mostrar adiante. Os fusos musculares são células que ficam, são sensores de tensão, de alongamento, que ficam mais na região central do músculo. Então, são células especializadas que têm aferências, ou seja, associadas a tecido nervoso. Então, tem aferência que conduz uma informação para o sistema nervoso. Deixa eu ver se eu vou mostrar, deixa eu ver se eu vou mostrar, bom, eu devo mostrar daqui a pouco. É, não vou mostrar, mas mais adiante eu vou ainda nessa aula, eu vou mostrar sobre os fusos musculares, como que seria isso. Aqui só falando assim, é difícil realmente compreender. Mas, por ora, lembre disso, que as propostas são a energia elástica dos diferentes tecidos no músculo, a participação reflexa dos fusos musculares, e agora um novo, isso aqui não aparece nos livros clássicos, temos aqui, porque é algo mais recente, não é completamente novo, mas é mais recente, é que são propriedades ativas e passivas do próprio sarcoma, ou seja, aí nós estamos falando de alguma coisa dentro da célula, e que, diferente desse primeiro mecanismo, que é um mecanismo que não envolveria energia, ATP, no caso do sarcômero, há tanto um componente ativo, com gasto de ATP, e também é um componente passivo, que não depende de ATP. O que é novo nisso aqui e muito interessante? Aqui nós estamos falando de músculo, ou seja, a estrutura do músculo envolve um monte de coisa, inclusive o tendão. Aqui não, eu estou falando da célula, eu estou dentro da célula falando de sarcômero, então eu estou tirando todos os tecidos externos da célula, eu estou tirando, por exemplo, esse reflexo aqui, quando eu vou para dentro da célula estudar o sarcômero, estudar uma célula isolada, esses dois mecanismos, ou melhor, esse mecanismo aqui é eliminado, porque obviamente na célula você não tem esse reflexo, e parte desse mecanismo também é eliminado, pelo menos a parte que envolve os tecidos conjuntivos externos, os tecidos externos, a parte interna, né, então tendão, fáceas, não entra aqui. Então isso aqui é muito interessante. Um estudo que mostrou isso recente é esse aqui. Então, esse estudo, usando células isoladas do músculo esquelético de ratos, com uma técnica, essa técnica é uma técnica que faz um, tira a membrana da célula, é com célula isolada, de músculo esquelético, de, não sei se consegue fazer em humanos, é possível que sim, embora mais complicado, é, mas você, você faz um tipo de cuidado que você consegue eliminar, inclusive, a membrana da célula, então você passa a ter certeza que aquilo que está acontecendo é da membrana para dentro. Então, estamos falando de sarcômeros e das, e de tudo que está dentro do sarcômero. Eles verificaram que tanto propriedade desativa, com tratilidade induzida pela actomiosina, então envolveria uma atividade com gasto de ATP, mas também passiva dos sarcômeros, ambas contribuem para maior produção de força. Os autores acreditam que essa proteína, a titina, que é uma proteína, chamada de grande proteína, proteína gigante, ela representa mais ou menos 10% da estrutura sarcomérica, e a titina tem um punhado de funções, a gente vai falar dela, principalmente quando falar de flexibilidade, ela não é exatamente, ela não é uma proteína contrátil, mas ela interage com, principalmente com a actina, e ela teria uma função para fazer uma analogia, parecida com uma mola. Não só isso, mas só para facilitar essa compreensão, ou seja, quando você, quando o músculo é alongado, se tivesse uma mola dentro do músculo, o que que aconteceria? Ela geraria resistência quando você está puxando. Mas quando você para de puxar, o que que a mola faria? Te traria, traria o sarcômero para dentro de novo, né? A célula e os sarcômeros para dentro de novo. Mas a gente vai falar dela com mais calma para frente. Então, eu acredito que ela possa estar envolvida, principalmente no mecanismo passivo. Então, parte da explicação poderia ser por energia elástica, e isso aqui é uma outra possível explicação, que também poderia ser por energia elástica das interações da actomiosina, da actina com miosina, né? Porque também nessa estrutura poderia ter energia elástica. Eu estou falando isso com um pouco de cuidado, porque no período passado, por exemplo, eu não falei sobre esse assunto, ainda que já tinha um artigo ou outro. Mas esse aqui reforça, né? E aí eu estou trazendo essa informação agora. Então, nós temos essas teorias, que essas teorias podem estar somadas, obviamente. Então, só para tentar como dar aula à distância, eu fico com menos recurso didático, só para a gente imaginar como que seria a titina aqui embaixo primeiro, ela teria essa característica aqui, né? De ser tracionada e... Então, ela contribuiria para a preservação dos aspectos estruturais e de posição do próprio sarcômero, mas também com essa força passiva, porque quando ela é alongada, ganharia energia elástica e puxaria depois, tracionaria de volta sem precisar de gasto de energia. Aqui mostrando um sarcômero, né? Só para relembrar. A titina aqui em vermelho, em vermelho, mostrando uma representação dela. E ela teria um papel similar a uma mola. Quando puxa, ela gera resistência. Quando o sarcômero vai para fora, ela gera uma resistência para tentar impedir. Quando a força que está tracionando cessa, ela traria o sarcômero para a posição original. Então, teria uma função em manter essa arquitetura do sarcômero. Tem outras funções sugestivas para ela, tá? Então, você acredita que a titina teria função nisso. Mas não seria a única, teria ação ativa também. E esse estudo aqui, que é o mesmo estudo, eles mostram isso usando uma droga, que é essa droga, que inibe a ação ativa do complexo actomiosina. O que eles vão mostrar aqui, tentando ser mais rápido? É que quando eles inibem o complexo actomiosina, perde-se muito da força. Vamos vir para essa figura aqui primeiro. Nessa figura aqui, eu tenho... Vou explicar a figura primeiro. Essa parte mais escura tem a força pela contração, só o encurtamento. Essa curva, essa parte em azul, tem a força quando é precedido por esse ciclo de alongamento. Então, quando você alonga e depois faz a força, percebe que... a força será maior do que se você estivesse só encurtando. Essa área aqui te dá uma noção do quanto de força. E o pico também. E aqui, o que eles mostram, que quando inibiu o complexo actomiosina, essa força, ela caiu em 64%. Essa força, que é a força... A força do encurtamento só, praticamente sumiu. Isso, né? Porque se você acaba com o complexo, a interação... Aliás, a droga, ela não acaba com a interação actomiosina, mas ela impede a ação ativa, o uso, por exemplo, de ATP. Então, quando usou essa droga, a força do encurtamento aqui, ativa, praticamente desapareceu. Mas não só isso. Essa força aqui também caiu muito. Quando eles comparam isso aqui em termos de amplitude, mesmo de área, ela é 64% menor que o grupo controle. Então, com um experimento como esse, antes disso, né? Repare que quando a célula está num tamanho maior, mais alongado, ela produz mais força. Aqui, mais encurtado, à medida que foi alongando. Isso aqui são vários experimentos isométricos, em diferentes comprimentos da célula. Quando a célula está mais alongada, ela produz mais força. Que é um fenômeno que a gente já comentou, criei em algum momento. Mas, enfim, então, mais ou menos, essa é a lógica, né? De que o complexo arctomiosina ativo também participa. Mas, sobrou, mas não só ele, né? Porque há também aqui uma força passiva. Ela é menor, mas ela não é nula. Então, significa que há alguma coisa de ação passiva também, produzindo, contribuindo. Então, essa figura aqui dá uma dimensão pra gente que há uma participação com gasto de ATP e essa aqui, quando eu tirei a interação arctomiosina e, portanto, o uso de ATP, ainda assim, houve uma maior produção de força por outras estruturas, possivelmente, uma possibilidade atitina, tá? Bom, eu sei que talvez é complicado mostrar, pegar um artigo e mostrar só um pedaço dele pra entender, mas qualquer coisa na aula presencial a gente debate isso com mais calma. Então, aqui, eu vou falar pra vocês dos fusos neuromusculares ou fusos musculares. Atividade reflexa. Como que a atividade reflexa poderia contribuir pra esse ganho de força adicional? Bom, os fusos musculares são estruturas parecidas com isso aqui. São células encapsuladas. É uma estrutura complexa, não vou entrar nos detalhes. Eu cito aqui um artigo, acho que na frente eu coloco ele. Um artigo muito legal a propósito. Ele não fala só de fuso, mas é um artigo que fala sobre um punhado de coisas interessantes. mas é uma célula com capacidade de perceber tensão no alongamento. Então, quando você alonga esse músculo aqui, esses fusos ficam principalmente na região central e quando você alonga o músculo, esse estiramento ativa neurônios específicos, intracapsulares, que mandam uma informação pro sistema nervoso e como é um reflexo, ele não vai ao nível mais alto do sistema nervoso. Ele vem aqui num reflexo na parte mais baixa do sistema nervoso, na região espinhal. Então, você alonga o músculo, ele manda uma informação via, por aferência, faz-se comunicação neuronal aqui e você tem uma resposta que volta fazendo com que esse músculo contraia. É a lógica do reflexo patelar. Vou mostrar esse videozinho aqui. O que o reflexo patelar serve? Bom, está no idioma que eu também não entendo. Deve ser alemão, não sei. Mas, vamos de novo aqui. Quando você acerta o tendão, essa musculatura alonga e esses fusos vão perceber esse alongamento e vão mandar uma informação ao nível da coluna. Neurônios interpretam e mandam uma informação de volta fazendo o seguinte. Fazendo esse músculo contrair para te proteger. Qual? Qual é a lógica? Como ele interpreta que esse músculo está sendo alongado e, sob esse alongamento, ele está correndo risco de rompimento, por exemplo, ele manda uma informação mandando o músculo contrair para proteger. É uma lógica parecida de quando você está viajando e você está, por exemplo, num ônibus e você começa a cochilar, o seu pescoço começa a flexionar lateralmente e, se você dorme de forma intensa, você perde capacidades conscientes de proteção. Então, à medida que você vai descendo, o seu pescoço vai flexionando, ele vai alongar a musculatura até que vai chegar uma hora que, ao entender esse risco, principalmente se você tiver uma queda do pescoço por causa do sono ou porque alguém puxou ou por causa de um incidente, freou brusco, seja lá o que for, mas esse alongamento fará com que haja uma sensibilização desses fusos que contrairá o seu pescoço para a sua posição de volta para te proteger. Essa é a lógica. Então, numa situação de saltos, como a gente está falando aqui, quando eu faço a fase de descida, eu vou ativar esses fusos que, por sua vez, farão esse circuito gerando uma força extra, até porque aqui não há só célula. Essa célula não é só uma sensora, ela também tem capacidade contrátil. Então, você teria uma força adicional para te ajudar. Então, assim que os fusos poderiam contribuir. De novo, se eu fui confuso, eu explico depois. O artigo que eu citei ali é esse, é um artigo muito legal. Ele não vai explicar só isso, ele explica muitas coisas sobre a própria excepção. Recomendo muito a leitura. Tem que ler com calma, que é um artigo bem grande. E aqui esse livro, aqui ele fazendo um resumo do que eu já falei. aqui na fase excêntrica. E aqui ele está mostrando tanto o componente celular. Então, já se sabia, esse livro é de 2014, já se sabia que o próprio componente é sarcomérico e ele sinaliza a titina aqui, aqui, olha. Então, o próprio componente sarcomérico, ele, após uma ação excêntrica, um alongamento, como está acontecendo aqui. Então, você faz uma força de alongamento. Essa aqui seria a posição basal, natural, neutra, e de repouso. E aqui, sob uma ação de alongamento. Então, tudo se alonga. Inclusive, a titina, olha. E a titina, o filamento, aqui, olha. Ele chamando, está pequenininho, para vocês aí, para mim também, mas está escrito aqui que a titina, o filamento elástico, pode ter uma contribuição importante na hora desse retorno. Ou seja, após esse alongamento, ela vai agir como se fosse uma mola ou um elástico. O tendão também teria uma contribuição no músculo. Então, isso aqui seria o mecanismo pela energia elástica. E aqui, ele está explicando o mecanismo dos fusos, que no inglês, eles chamam de spindle. Caso você queira buscar alguma coisa sobre o assunto, eles vão chamar os fusos musculares de spindle, que teria essa ação na região espinhal. Esse aqui é um experimento citado neste livro aqui, muito legal. O que esse experimento mostra? Ele faz duas... Ele faz uma comparação entre pessoas que saltaram a partir da posição sentada e pessoas que fizeram o movimento de descida, então, gerando o pré-longamento seguido do movimento concêntrico. E aí, o que eles têm aqui? Eles têm... Essa aqui é a produção de força, digamos assim, para a gente não confundir. Então, a produção está chamando de energia de saída, mais potência, mas é a produção, a força que a musculatura fez. E aqui, ele está colocando a taxa metabólica, ou seja, seria uma medida de gasto de energia. E aí, o que se percebe aqui? Então, aqui não tem o ciclo do alongamento, porque ele sai da posição sentada, o ciclo do alongar, encurtar, e esse ciclo rápido, onde eu alongo e encurto na sequência. É onde você consegue esse ganho, esse ganho adicional de força. Se você fica muito tempo parado, você perde esse benefício. Bom, mas o que ele vai mostrar aqui? Que para uma mesma produção de força, o gasto de energia, a gente pode imaginar aqui ATP, foi menor para esse grupo e maior para esse grupo. Para a mesma produção de força, esse grupo gastou, ou essa pessoa, se for, gastou menos energia do que esse grupo. O que ele está sugerindo aqui para a gente? Que parte dessa produção da força foi feita por mecanismos independentes de ATP. E aqui ele mostra que conseguiu-se produzir mais força. Veja que o limite para esse grupo foi aqui e aqui produziu mais força. Então, isso foi um dos experimentos. Há muitas, está no âmbito de teorias, de explicação, porque boa parte das evidências são evidências que a gente chama de evidências indiretas. Esse é um caso, é uma evidência indireta. Não é uma evidência direta. A gente não está vendo exatamente a força elástica, mas por algum, por medidas, por algum, algumas formas de mensuração, você consegue fazer algumas extrapolações, algumas interpretações. Mas, ainda assim, está no nível de evidências indiretas. Outra coisa interessante é que aqui é o ciclo do Longhine. No inglês, eles usam muito essa ciclo, né? S, S, C. Aqui é uma situação que não fez. Aqui é uma situação que fez. Aqui é uma situação que, quando eu digo fez, você fez o alongamento e depois encurtou. Ou seja, você fez esse ciclo de alongar e encurtar e o ganho, neste caso aqui, foi de 14%. Veja que aqui eles fizeram no supino. Então, também, você pode fazer, não é só para membros inferiores. Membro superior também dá para fazer no supino. desde que você siga a mesma lógica, né? No supino, você faz uma, eu não consigo mostrar aqui, mas faz uma descida e sobe na sequência sem pausar. Por exemplo, no caso, neste exemplo aqui, eles fizeram com uma pequena pausa, menos de um segundo, já teve alguma perda. Quando pausou mais de um segundo, a perda um pouco maior. O que que está chamando de pausar? Você fez a descida no supino, não consigo mostrar, mas fez a descida no supino. No primeiro caso aqui, você desceu e subiu rápido. No segundo caso, você, no final da descida do supino, você segurou um pouquinho, bem pouco, menos de um segundo e aqui um pouco mais de um segundo. Ele está mostrando que à medida que você vai sustentando, você vai perdendo esse benefício. por que que perde? Bom, particularmente penso que um dos principais fatores aqui é que quando você fica sustentando uma carga em uma dada posição, você está usando energia, a musculatura vai fadigando, a fadiga é um processo, você não fadiga no estalar de dedo, o seu músculo vai fadigando até que chega um ponto e você fadiga completamente. Esse seria uma das explicações. Tem gente que fala que seria pela dissipação da energia elástica. Eu tenho dúvida porque se você pegar por exemplo um elástico e estender, se você sustentar ele por um tempo como esse, ele não perde energia, mas são as discussões que se tem. Em relação à altura da queda, porque você pode treinar no chão, como aquele exemplo da moça lá no início, ou você pode treinar partindo de uma certa altura, você parte de uma altura, sal, você cai, faz a queda, não precisa pular, simplesmente cai, deixa o corpo descer, só para aproveitar a aceleração da gravidade, faz todo o ciclo, ela não vai cortar, e pula, faz o salto contra o movimento. E aí, tem estudos mostrando que quando a altura é muito elevada, por exemplo, acima de um metro e pouco, se mostrou contra-producente, não teve benefício, e obviamente, quanto mais alto você salta, maior a chance de você se machucar. Esse, o livro lá dos canadenses, eles mostram isso, essa figura ficou pequenininha, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o salto contra o movimento em diferentes alturas. Aqui, esse aqui, um salto padrão, esse aqui é o salto contra o movimento, esse aqui, com uma altura de um banco, sendo um banco de 23 centímetros, esse de 40, e aqui de aproximadamente 70. O que ele está mostrando? Que até mais ou menos 40 centímetros, a produção, a altura que você ganhou no salto foi a maior altura foi exatamente para quem saiu de um banco de 40 centímetros. Mas, acima disso, no exemplo deles aqui perto, um banco maior de 70 centímetros, você já não teve ganho. Explicações para isso, eu vou ver se eu coloquei algum exemplo didático aqui na frente, se não, eu explico sem um exemplo didático mesmo. Daqui a pouquinho eu falo. Também pode-se usar algum peso adicional, então tem estudo mostrando que até 12% melhorou o salto em altura, então você pode não trabalhar só com peso corporal, mas trabalhar também usando uma sobrecarga, por exemplo, um colete usando um lastro, um laço com carga, um colete que distribui a carga na parte anterior e posterior do seu corpo, é uma estratégia, eu já vi atletas de 100, 200 metros rasos, atletas de elite trabalhando com barras e anilhas mesmo, mas aí a gente está falando de atleta, não é bom brincar com isso não. Ah, então aqui, por que que altura, alturas muito elevadas você não teria ganho? O que que explicaria esse prejuízo em alturas maiores? Bom, em alturas maiores o seu corpo vai acelerar mais por causa da gravidade, você vai chegar no chão mais, com mais força, mais acelerado e portanto você vai chegar no chão tendo que frear o seu corpo e aí uma hipótese é que nessa busca por frear o peso do seu corpo você teria um desacoplamento de parte dessa interação da actina com miosina e com isso você perderia parte da força, ou seja, o seu corpo caindo de uma altura mais elevada faria com que você tivesse um desacoplamento alguns chamam no inglês eles chamam de deslizamento mas é como se tivesse a perda de contato de parte das actinas e miosina elas se desacoplassem e você perdesse um pouco da possibilidade de produzir força isso também está no âmbito da teoria mas é uma explicação possível para esse fenômeno aqui então você não pode chegar com o corpo muito acelerado porque senão você pode ter um prejuízo então até 40, 40 e pouco centímetros daria para você trabalhar com salto não é com salto na verdade você deixa basicamente o corpo cair ser acelerado pela gravidade e faz o salto contra o movimento como eu mostrei lá na primeira imagem daquela moça essa figura aqui mostra como que a aceleração até onde que a aceleração contribui porque uma certa aceleração ela contribui uma certa aceleração na fase excêntrica contribui para a força concêntrica até certo ponto depois de um certo ponto já passa a ter prejuízo vamos ver essa figura aqui essa figura ela mostra aqui a produção de força em percentual e aqui ela tem a fase excêntrica em diferentes velocidades então os autores aqui fizeram medidas 0, 30, 60, 90, 120 e assim seguindo aqui de 30 em 30 graus por segundo da fase excêntrica ou seja descendo mais lento e descendo mais rápido então ele foi aumentando a velocidade do declínio a fase concêntrica ele manteve sempre na mesma velocidade aqui muito provavelmente foi usando isocimético então a fase concêntrica ele manteve sempre a 90 graus por segundo o que que ele repara o que que eles identificaram aqui quando a fase excêntrica é lenta 0, 30, 60 graus por segundo a força na fase concêntrica foi menor a força maior foi mais ou menos foi por aqui ou seja quando a fase excêntrica foi na casa de 90 graus por segundo na fase concêntrica produziu também maior força depois disso quando se aumentou a velocidade da fase excêntrica o ganho concêntrico foi diminuindo ou seja não seguiu uma inclinação linear aqui mostrando que quando a descida é muito rápida da fase de excêntrica é muito rápida o ganho que você tem na fase concêntrica é menor ainda que você tenha um ganho por exemplo aqui é maior do que no zero obviamente mas o pico seria por aqui ou seja há uma velocidade descida ótima que pode estar associada aquilo que eu falei ali atrás que quando você acelera demais na descida você pode ter esse deslizamento ou desacoplamento da interação miosina-actina bom protocolos de treinamento é muito difícil falar pra vocês não porque não exista o problema é que vocês você tem a gente tem dezenas de modalidades esportivas que usam a pliometria e que devem mais do que isso numa mesma modalidade esportiva cada atleta deverá treinar diferente então vamos imaginar o futebol o correto é um goleiro não vai treinar igual um zagueiro um zagueiro não vai treinar igual um atacante então os protocolos de treino ele precisa ser individualizado e aí a melhor estratégia pra você treinar uma modalidade esportiva é buscar artigos específicos pra aquela modalidade ou pra aquele tipo de ação que você busca no atletismo por exemplo vai buscar trabalhos sobre atletismo pra ver como o pessoal tem cientificamente o que a ciência tem produzido sobre isso o que eu estou mostrando aqui então é uma noção geral daquilo que é possível então a pleometria sim é uma excelente uma excelente forma de treinamento uma certa altura mais ou menos 40 centímetros gera resultados interessantes também mas quanto fazer disso quantos saltos quantas sessões na semana aí essa coisa é bem individual e eu recomendo neste caso que se você se tornar um treinador de uma modalidade específica dá uma consultada na literatura científica vê como o pessoal está trabalhando porque é muito difícil fazer um protocolo não dá para fazer um protocolo geral até posso dar uma sinalização aqui mas varia muito os treinamentos vão variar muito né duas, três sessões por semana 10, 20 saltos por dia mas varia muito entre as pessoas e o tipo de salto varia as características às vezes vai depender saltos unipodais para você ter uma boa simetria de saltos enfim então treinar falar de protocolo é complicado aí eu até coloco aqui dois artigos interessantes caso vocês tenham interesse de ler sobre comparação de saltos nesse caso em atletas do vôlei isso aqui é uma revisão uma meta análise sobre o treinamento pliométrico eles perguntam aqui o treinamento de pliometria melhora o salto vertical a resposta sim melhora isso é claro a questão então nesse trabalho vai dizer para vocês quais protocolos tem funcionado melhor quais tem gerado um ganho melhor para quais modalidades quais tipos de atletas então essa aqui é uma uma aula introdutória de noções gerais sobre a pliometria porque se for falar só dela aí é curso específico só sobre pliometria tem um saiu um artigo agora mostrando uma estratégia de treinar a pliometria e eles mostraram bons ganhos para a pliometria usando isso e eu achei legal principalmente olhando pelas características da estratégia do equipamento muito interessante para a reabilitação não só obviamente eles mostraram resultados não foi só bons não foi só para a reabilitação nesse estudo mas a característica de você ter um amortecimento bem interessante para uma reabilitação para quem trabalha na fisioterapia com reabilitação vale a pena dar uma começaram a aparecer alguns artigos alguns não eu vi esse artigo mas eu já vi que isso aqui tem sido já é algo por exemplo isso aqui é de um ambiente tem cara de um ambiente clínico talvez da fisioterapia já estão usando o estudo está vindo na sequência eles chamam isso de tramp trainer treinamento com trampolim enfim o artigo fica aqui como sugestão também e é isso então é uma nova possibilidade de treino falei muito de novo fica aqui a propaganda do nosso livro quem tiver interesse pode me mandar um e-mail aliás hoje exatamente antes de começar essa aula a edufis nos pediu aqui para dar autorização para eles colocarem o livro nesse repositório então em breve vai estar na edufis mas enquanto isso quem quiser pode me mandar e-mail até daqui a pouco eu daqui a pouco vou continuar a próxima aula vocês vale a pena dar um descanso tchau tchau tchau